Minas está em alerta para chuvas fortes com granizo em mais de 500 cidades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nesses municípios, a previsão de chuvas é de até 100 milímetros. Especialistas orientam a população sobre os cuidados durante o período e tem uma reportagem aqui. Pode balançar. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de chuvas fortes para 332 cidades mineiras. Mas será que pode chover granizo ou saraiva em Governador Valadares e região? A chuva de granizo é mais intensa, com maior frequência, nas regiões sul, sudoeste, zona da mata, Triângulo Mineiro e a parte central. O leste de Minas, o Mucuri e o nordeste de Minas, a região de Aquitinhonha, como eles estão mais ao norte, a intensidade dos sistemas que chegam nessas regiões, eles chegam um pouco mais fracos. Então, a ocorrência de chuva de granizo é muito pequena. O tamanho do granizo, quando ele é a partir, maior do que uma bola de gude, entre uma bola de gude e uma bola de ping-pong, nós chamamos isso de saraiva. Quando ele é inferior ao tamanho de uma bola de gude, ou melhor, até o tamanho de uma bola de gude, aí nós chamamos de granizo. Climatologicamente, a estação chuvosa na região leste começa em outubro, mas este ano teve início na última semana de setembro. A previsão do tempo para Governador Valadares e região até domingo é de céu, parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas. Na última terça-feira, o telhado de uma escola municipal foi arrancado em virtude de um temporal que atingiu o córrego dos Melquiades, zona rural de Governador Valadares. Na ocasião, três pessoas ficaram feridas. O professor de climatologia explica quais circunstâncias podem ter ocasionado o destelhamento. Isso tem a ver com uma combinação de uma série de fatores. Primeiro, a localização em que se encontra essa escola. Segundo, a posição do telhado da escola. Terceiro, é que esse sistema que nós vimos, que ocorreu no dia 4, ele gera muitos ventos. Que aqui em Valadares, na cidade, praticamente não foram ventos muito fortes, porque a cidade é mais plana. Mas nesse distrito, a escola provavelmente deve estar em uma região de canalização de vento. O relevo favorece o escoamento desses ventos. E aí direcionou um vento com maior intensidade, onde está essa escola, destelhando a escola. Além das chuvas, também há possibilidade de ventos fortes, que podem chegar a até 100 km por hora. Com isso, pode haver risco de queda de árvores e corte de energia elétrica, por exemplo. Por isso, a ACMIG orienta a população que reforce os cuidados com a eletricidade durante o período chuvoso. Se nós estivermos na rua e começar uma tempestade com descargas atmosféricas e ventania, nós nunca podemos buscar abrigos embaixo de árvores ou ao lado de postes. O correto sempre é buscar residências ou estabelecimentos comerciais e industriais. Porque se nós estivermos embaixo de uma árvore, por exemplo, ao lado de um poste, por esses serem mais altos que muitos dos estabelecimentos, eles podem atrair uma descarga atmosférica e você sofrer graves queimaduras, inclusive acidente fatal. E se você estiver embaixo de uma árvore e a ventania ou uma descarga atmosférica, ela quebrar o galho de uma árvore, esse galho pode cair em cima de você e você machucar também. São vários os riscos, né? É bom tomar bastante cuidado.